O evento aconteceu no centro de eventos do município de São Lourenço do Oeste Foi de 4 a 6 de novembro, teve feira, exposição de motos antigas O 8º São Lourenço Rock Festival é organizado pelo Instituto Cultural e junto contemplou o 11º Moto Bruxo, organizado pelo grupo Fortaleza dos Bruxos Foi um sucesso, superamos todas as expectativas de público Tivemos motociclistas da região sul do país, do sudeste, inclusive de outros países, Argentina, Paraguai É um grande prazer poder receber todo esse pessoal que vem de fora com muito carinho e abraçar cada um que veio para São Lourenço do Oeste O primeiro encontro do Moto Bruxo foi realizado na praça, aqui no centro de São Lourenço Mas tomou uma proporção tão grande que precisou mudar de lugar A gente começou a promover esses eventos lá em 2000 Em 2000, quando o evento era lá na praça, na frente da prefeitura E hoje estamos aqui nesse espaço amplo, confortável para poder atender bem quem vem para São Lourenço para curtir esse tipo de evento O Festival do Rock, o Moto Bruxo O evento de motocicletas reuniu milhares de apaixonados pelos veículos de duas rodas Aqui nos Bruxo a gente não pode faltar porque é um grupo raiz, um grupo antigo que conserva muito o motociclismo e a nossa amizade é muito grande Então nós não podemos faltar Eu não deixo de vir por nada Então, para vir aqui abraçar os amigos, o pandine Toda essa galera aí hoje que está trabalhando aí A gente tem o prazer de estar aqui para abraçar eles e curtir o movimento com eles A entrada para o evento foi gratuita nos três dias Recebeu público de todas as idades Quem veio também aproveitou os shows das bandas locais e regionais Eu toquei Não deixei Amém.